O senador Ciro Nogueira, nosso líder maior no nosso estado também, ele tem uma posição muito clara de oposição. Ele tem suas convicções, ele participou do governo Bolsonaro, mas ele sempre deixou a bancada de deputados federais a critério do líder, que é o Fufuque, e do presidente Arthur Lira. E na bancada, a bancada é dividida. Eu, por exemplo, me posiciono de forma independente. Outros querem pró-governo e outros não querem o governo de forma alguma. Então, assim, tem uma bancada dividida e que eu entendo que seja uma bancada independente. Votou matérias importantes para o país, como o novo marco fiscal, de forma unânime, aprovando o marco, que era de interesse muito do governo. Enfim, votou a matéria da medida provisória da estruturação do governo, onde se criou 17 ministérios, que era uma matéria exclusiva de interesse do governo, porque a gente entendeu que o governo que vai governar é que tem que colocar a sua estrutura. Então, a bancada tem uma posição independente, mas para o Brasil, e de forma razoável, tirando a parcialidade, ou seja, de forma imparcial, ela vota sem as matérias do governo. E existe uma discussão, o próprio governo tem um diálogo de querer estar mais próximo, que a base do PP esteja mais próximo do governo. E para que isso aconteça, existe uma discussão de participação no governo. Isso é natural da política de partidos que, inclusive, não votaram no presidente, se alinharem para poder ter uma governabilidade. Então, o que se tem na realidade...